Caralho, 10 polichinelo, vai ganhar 50k de estrela. Quem? O Peppa, na live da Andrea. 50k de estrela? É, se ele fizer 10 polichinelo. Quem vai dar? É 500 dólares, não é? 50k de estrela? Não, é 500 reais, né? É 500 reais, não é? Quem vai dar? É doll? Que isso, cara? Ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer! Vai mandar, vai mandar. Mandei, mandei, mandei. Ah, ele mandou. Mandou mesmo 50 mil estrelinhas. Vou ver. Caralho, ele mandou, ele mandou 50 mil estrelas! Fique fudendo, baiano. Ah lá, lá, lá. Caralho, ele mandou mesmo, velho! Não, você vai ficar eternizado. Baiano, é o baiano? Não, é outro baiano. Eu não vou apagar o vod? Vai, amor. Vamos lá. Um, dois, três... Meu Deus, que...